Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Infoestain, ensinando vocês aqui a como estar desativando as notificações de alguns aplicativos que você não quer. Alguns aplicativos que você não... Que acabam chegando as notificações, mas você não quer aquelas notificações ali poluindo sua barra de notificações. Chegando as notificações até atrapalhando na hora que você está jogando, fazendo qualquer outra coisa. Para estar desativando essas notificações, é bem simples. Você vai descer aqui a barra de notificações do seu aparelho. Aqui na barra de notificações do seu aparelho, vai ter essa opçãozinha aqui bem embaixo. Configuração de notificações, opa, configuração de notificações. Chegando aqui, vai abrir esse painel. Nesse painel você vai clicar em mais. Clicando aqui em mais, vai aparecer todos os aplicativos que tem notificações, no caso aqui os mais recentes. Mas você pode vir aqui nesse filtro. Clicou aqui em todos. E você vai ver aquele aplicativo que está dando aquelas notificações fachadas. E vai estar desativando aí essas notificações. Opa, deixa eu voltar aqui. Clico desativando. Você vai clicar em cima apenas desse botãozinho azul. Calma. Desse botãozinho azul. Clicando em cima, vai para outras opções de notificações. No caso, você pode botar aquele aplicativo para entregar as notificações silenciosamente. E desativar o sino de ícone daquele aplicativo. Mas é isso pessoal. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.